Estou aqui na fábrica criando cores, olhei a Cláudia e falei, fiquei apaixonado por essa parede de cimento queimado, deve dar um trabalho profissional, ela falou, fui eu que fiz, você que fez. Muito rápido de fazer com uma simples espátula, você faz essa parede linda aqui. E tem várias tonalidades do cimento queimado, né? Várias cores, tonalidades, tem o perolizado, tem o rústico, pra você fazer um canto aí bem bonito na sua casa. E lembrando que tem os impermeabilizadores, né? Isso, os impermeabilizantes, temos borracha líquida, temos a manta líquida, que ela vai poder ser aplicada em encostas, muros de arrimo, lagos, enfim, forma uma camada aí, protetor elástica, que vai blindar a sua superfície sem nenhuma infiltração. Por isso que você está comprando com toda essa qualidade direto da fábrica. Atenção, você é arquiteto, engenheiro, logista, tem preço especial pra você. E consumidor final também pode comprar pelo site, né, Cláudia? Pode comprar sim, quer fazer a sua construção com economia? Chama a gente. Criando cores é imperdível, tá aí ó, na tela o WhatsApp ou o site pra você comprar direto da fábrica.